Uvas, lugares e cores. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá? E aí, será que qualquer uva pode ser usada para fazer vinho? Será que em qualquer lugar eu posso fazer vinho? E vinho, será que é tinto ou branco? Vamos descobrir! Olá, amante do vinho! Bem-vindo ao Amado Vinho! Eu sou o Arthur e estou aqui para te mostrar um pouco desse incrível universo do vinho. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo. Cada vez que você não deixa um like nesse vídeo, um vinho fica a vinar. Começando pela uva. Você sabia que não é qualquer tipo de uva que você pode usar para fazer vinho? Exatamente! Você não pode chegar no mercado e comprar um cachinho de uva e esperar que vai fazer um vinho fino. E desculpa, mas não é bem assim. A uva feita para fazer o vinho é a Vitis vinifera. E ela é especificamente usada para isso. Ela não é muito gostosa e saborosa para o consumo fresco. Mas ela tem um teor de açúcar muito alto e serve depois na fermentação para produzir o álcool do vinho. Sem contar com a complexidade de aromas e gostos que ela vai poder transmitir depois que o teu vinho estiver pronto. O que acontece mais ou menos é que existem mais de 60 tipos diferentes da Vitis vinifera. Daí quem é daquele vinho que você ouve falar? Um Malbec, um Chardonnay... Não estou lembrado não! Isso tudo são castas dentro da Vitis. Pensa que é mais ou menos assim. O cachorro é o canis familiares. Só que não é todo cachorro que é igual. Você tem o Rottweiler, você tem o Chihuahua, você tem o Abrador. E é mais ou menos isso que funciona com a Vitis vinifera, entendeu? Dentro da Vitis vinifera você vai encontrar inúmeras castas com características específicas que no final das contas vão te proporcionar um vinho único. E agora que a gente falou por cima das uvas que são feitas para fazer o vinho, a gente vai falar dos lugares. Claro que quando a gente fala em vinho, todo mundo pensa em França, Portugal, Espanha. A gente aqui do Brasil conhece a Argentina, Chile, o próprio Brasil também. Mas você já ouviu falar em vinho chinês, vinho inglês, indiano, vinho do Líbano, do Canadá, do México? É isso aí. Por todo mundo você encontra lugares que produzem vinhos de ótima qualidade. O que acontece é que eles às vezes não são muito divulgados ou não chegam aqui para a gente. É que o vinho, assim como qualquer outra cultura, ela pode ser cultivada em vários lugares do mundo. E com uma qualidade muito alta. Às vezes, por questões culturais, de mercado, de logística, esses vinhos não chegam na gente. Mas olha, vale a pena. O vinho tem muito disso. É um universo inteiro para ser escoberto. Então, não se atém mesmo ao teu mesmo vinho francês, ou argentino, chileno. Experimenta um pouco mais. O próprio Brasil, aqui a gente é muito rico nos vinhos que a gente tem. Dá uma chance. África do Sul, Austrália, se está num preço bacana, você consegue comprar. Dá uma chance. Fica a dica. Ainda falando dos lugares, é justamente por ter toda essa imensidão de lugares com climas diferentes, solos diferentes, épocas de colheitas diferentes, que os vinhos vão se tornar muito diferentes entre si. E aí, você tem vinhos de ótima qualidade, alguns nem tão bons, alguns que vão do teu gosto, alguns que servem para a guarda. Vale a pena você se arriscar um pouquinho aí. É, tá bom. E agora que a gente já falou das uvas e dos lugares, vamos falar das cores. Mas como assim das cores? Vinho não é tinto, branco e rosé? Não necessariamente. Você já ouviu falar em vinho verde, vinho laranja e vinho azul? Pois é. O vinho verde, na verdade, que é o primeiro deles que eu vou falar, não é necessariamente verde. O vinho verde pode ser branco, rosé ou tinto. O que acontece é que esse nome vem do local de origem, da onde ele é feito, e não necessariamente da sua cor. Esse vinho é exclusividade do noroeste de Portugal. Apenas os vinhos feitos lá que podem ser vinhos verdes. E o nome verde vem, na verdade, relacionado à acidez, que é muito potente nesses vinhos. Ou seja, o vinho verde, ele não é verde. Ele só tem esse nome mesmo, por causa da acidez. Já o vinho rosé e o vinho laranja, eles têm uma coisa em comum. Eles possuem essa cor por causa do tempo que eles passam em contato com a casca. É mais ou menos assim. Quando você tem o mostro do vinho, que é meio que aquele primeiro suco, aquele suco primordial do vinho, ele está em contato líquido com a casca. E dependendo do tempo que você deixa esse contato acontecer, você vai atribuindo mais ou menos cor para o teu produto final do vinho. E é o que acontece com o rosé e com o laranja. Você controla o tempo que o mostro e a casca vão ficar em contato para ele adquirir aquela cor. E é mais ou menos assim que você tem, a grosso modo falando, é claro, os vinhos rosés e os vinhos laranjas. Por último, nessa lista, a gente tem o vinho azul. Que é realmente azul, mas na verdade é um franfarrão. Não! Deus, por favor, não! Não! O que acontece é que ele teve a sua origem na Espanha. E esse vinho azul, apesar de ter a coloração azul, não é de forma natural. A priori, os produtores afirmavam que era uma substância que tinha na casca desse vinho que produzia essa coloração azul e ele realmente é muito bonito. O que acontece é que depois foram feitos os testes e viram que essa cor não era tão natural assim. Era adicionado um corante depois da fermentação. Vamos dizer assim, é um vinho branco que estava pronto antes de engarrafar, uma pitadinha de azul ali. E daí, sacanagem, né? Não foi muito bem visto pela sociedade mais tradicional do vinho, mas fica muito bonito na foto. Acabou sendo um vinho que é muito comercializado por causa desse glamour do azul. Fica bonito na foto para fazer uns coquetéis, uns drinks. Eu não tive a oportunidade de provar um vinho azul ainda, mas tenho a curiosidade. E o que você acha? Tem curiosidade? Já provou algum vinho africano? Um vinho azul? Um verde? Você sabia que tinha 60 tipos diferentes de vites vinífera? Você conhecia todos esses lugares do mundo que produzem vinho? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se não se esquece de dar o curtir, se inscreve no canal que tem mais vídeos chegando. E tchau!